Seqüência de Si Maior, o próprio, prestando a quarta casa, Sol Sustenido com sétima, Dó Sustenido menor, ou podemos fazer nessa região aqui também, e Fá Sustenido com sétima, que é a preparação dele. O Dó Sustenido menor com sétima aqui, ele fica mais próximo do Sol Sustenido 7. Porém, se você fizer aqui, ele fica mais próximo do Fá Sustenido 7. Então, utilize como preferir e da maneira que facilitar mais para seu treino. Um compasso por acorde, 1, 2, 3, 4. Lembrando que o compasso do samba, em sua grande maioria, é binário. Então, tem dois tempos. Ficaria mais ou menos assim. Um e dois, um e dois, um e dois, um e dois. Fá Sustenido 7. Fá Sustenido 7. Amém.